O Universo Conspira Persiste a senhora Monique Suellen Becker no propósito de casar-se por sua livre e espontânea vontade com a senhora Monique Suellen Becker Eu, em nome da lei, vos declaro casados com a senhora Monique Suellen Becker Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Dessa coisa de fazer o mundo acreditar Mas talvez você não entenda Tchau! Tchau!